Nós apenas começamos a resistência. Apesar do resultado vergonhoso na Câmara dos Deputados, nós temos convicção de que é possível sim barrar o golpe. E, sobretudo, é necessário conversar com as pessoas para que o nosso povo compreenda qual o significado de tirar Dilma e colocar a dupla Michel Temer e Eduardo Cunha. É um grande risco. O Brasil seria comandado por corruptos, por traidores, por gente desleal, que mostrou a sua deslealdade conspirando nas sombras contra a presidente. É mostrar para o nosso povo que tirar Dilma da presidência é igual a perder direitos. O Minha Casa Minha Vida Pode Acabar, o Bolsa Família, o Prouni, os programas que nós conquistamos junto com Lula e junto com Dilma. Quem não se lembra o que era o salário mínimo e o que é o salário mínimo hoje? Valorizou muito. Eles querem voltar para trás. Eles querem tirar dinheiro de áreas chaves, como saúde e educação. Tem uma proposta. Tecnicamente fala desvinculação de receita. Mas, na prática, é cortar os gastos sociais. Temos que conversar mais com o nosso povo. Mostrar os riscos que o Brasil e cada um de nós sofremos. Não só a democracia vai ser ferida, mas os nossos direitos serão feridos. Eu estou muito animado, hoje, vivendo a reunião da Frente Brasil Popular, que agrupa os movimentos sociais, as entidades. Pude perceber que tem uma energia enorme, uma disposição de luta imensa. E nós vamos colocar o bloco na rua. Continuar pressionando a Câmara dos Deputados, pressionando o Senado Federal para que o golpe não passe. Não passará, não vai ter golpe. Salve o Portal Vermelho. É a rua contra o golpe.